Fala rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala é o resenha de atirador. Já sei se vão perguntar por que eu ando tão sumido. Pessoal, no próximo vídeo aí, que tira um review de arma, eu vou estar explicando por que eu sumi, porque hoje o foco não é esse. O foco é sobre isso. Um presente aí que um amigo nosso em comum, o Adler, nos mandou de presente natal. Quem é o Adler? Poxa, todo mundo conhece, cara. Aquele cheio assim, que é a pé, galera. Beleza? Que demais! Isso, é esse cara aí mesmo. Cara, gente finíssima, cara, gentilmente, nos mandou esse presente, porém só fez um pedido, que eu abrisse junto com vocês o vídeo que se trata. Eu não sei o que tem aqui. Vamos descobrir agora. Vamos lá. Vou dar bem certinho aqui. Eu espero que não seja nada que vibre, né? Mas o Adler não faria isso comigo, não. Você acha que o Adler faria isso comigo? Acho que não. É. Vamos lá. O Adler é um cara sério, meu irmão. O cara é hitboy demais da conta. Olha o meu irmão. Já vi aqui uma camisa. Rapaz, olha aqui, ó. Vamos lá, então. Que é a pé, irmão. Beleza? Gostaria de lhe desejar um Feliz Natal e espero do fundo do coração que 2023 não seja da maneira que achamos que vai ser. É, irmão. Eu também peço a Deus que tudo corra bem e desejo melhor pra todos nós, né, cara? Que as coisas de 2023 venham a melhorar. Não voltar lá naquele passado. Naquele passado, você lembra? Então, vamos lá. Continuar aqui a leitura aqui. Eu não sei ler. Mande algo. Mande algo que eu não sei ler. Vamos lá. Saiba que você está recebendo esse presente. É porque, de alguma forma, faz parte da família QAP Galera. QAP Galera! Pô, meu irmão. Aí você emociona eu. Aí você deixa eu emocionado. Pô, cara. Obrigado aí do fundo do coração, irmão. Desejo a você aí e toda a equipe do QAP Galera Idol, Adler, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, cheio de saúde, paz e alegria. Tudo vai dar certo, se Deus quiser. E vamos aqui agora... Ah, é. Mostrar aqui pra vocês. Ainda tem tempo pra pegar legal aí. Então tá aí. Pô, o cara... O cara é peça fina, irmão. Peça fina, tá? Vamos aqui abrir esse presente. Vou colocar aqui um sacolinho aqui com... Oh, meu irmão! Vai! Ah, aqui, meu irmão. Vou pôr lá no... Lá na minha cabeça, lá no dia da instrução. Tirar aquela onda. É. O cartãozinho aqui, ó. O cartãozinho aqui é do... Impressão... Cadê esse cartãozinho de impressão em PVC? Tem lá o... As camisetas masculinas, os bonés. É o... Lá no... O site dele lá, né, cara? Bacana, cara. Tá aí, ó. www.qapgalera.com.br Show de bola, meu irmão. E aí... Tem esse... Aqui é o quê? Hum... Aromatizador! Eu tô precisando, meu irmão, que esse dia eu tô numa enlaca doida, tá? Olha aí, pessoal. Brincadeira aí, ó. Show de bola. E aqui, parceiro? Ó. A camiseta, velho. Meu irmão. Panela top. Show de bola. Eu vou vestir aqui. Só um minutinho. Pera aí. É isso aí. Como mais que nós revoltamos. Olha aí, meu irmão. Olha isso aqui, velho. Olha só. Que apê, galera. Hum? Caralho, maluco é brabo. Porra! Rapaz, eu fiquei até mais forte, mais charmoso, mais elegante. A mulherada vai ficar doida. Exatamente. Rapaziada, é isso aí. Arle, obrigado. Cara, do fundo do coração, meu irmão. Valeu o treinado de mim, tá? Eu sei que não é fácil a correria aí. E prometo que eu vou bolar aqui um presentão pra você aí, tá? E vou te enviar. Desejo a todo mundo aí um feliz Natal, um próximo ano novo. Saúde, paz. Fui!